Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos na sequência do episódio anterior, o Mike dormiu até as 6 e meia da tarde, o vagabundo, perdeu dois programas, perdeu o de carpintaria e o de, ele estava muito cansado, eu extrapolei, extrapolei, ele só acordou, porque o zumbi fez barulho aqui no vidro, foi só por causa disso que ele acordou, então valeu a pena ter colocado o vidro aqui, vamos ver o que esse cara tem de bom, eu preciso encontrar o que, o que eu preciso encontrar aqui para me ajudar bastante, vamos rasgar essas roupas aqui, rasgar tudo, o que eu preciso para me ajudar bastante aqui atualmente, eu preciso de um relógio com despertador, né, porque aí eu posso dormir e despertar no horário que eu quiser com o despertador do relógio, tá, esse relógio aqui ele só mostra a hora mesmo, vamos pegar esse corpo aqui, por que eu não rasguei o jeans, aí pronto, vamos pegar esse corpo aqui, tá, tem um mod que é, é, que você consegue jogar os corpos pela janela, tá, no jogo mesmo não dá, mas tem um mod que dá, tem muito mod, tá, project zumboid é tipo um reward, tá, é muito mod mesmo, tá, praticamente tudo que você imaginar, tem, tem mod, vai que tá bem, deixa aqui, ok, tá, as latas aqui eu não consigo fazer nada com elas, a não ser a de atum, porque eu posso abrir ela manualmente, né, e essas outras latas aqui, tá, não tem jeito, tá, eu preciso de um abridor de lata que eu não tenho nessa primeira casa aqui, em termos de força, acho que eu não comentei no episódio passado, mas quando você coloca o mouse em cima da arma, você vê ali o dano que ela causa, então, é, a grelha de ferro ela causa aquele pouquinho de dano ali, ó, e a frigideira causa praticamente a mesma coisa, mas como a minha frigideira tá mais detonada do que a minha grelha, né, então eu vou equipar a grelha aqui, ó, tem que ver o peso também, né, o peso da frigideira é 1 e o peso da grelha é 2, então a grelha é 200 gramas mais pesada, e eu já comentei no episódio passado, né, peso é muito importante nesse jogo, ó, o curativo tá sujo, ó, o curativo do episódio passado sujou, então o meu corte não foi tão simples assim, tá, é um corte um pouco mais complicado aí, vamos remover a bandagem e ver se tá infeccionado, não, o curativo sujou, mas já curou, não deu nada, o Mike tá bem, tá tudo certo, gente, calma, o Mike vai sobreviver, vamos limpar a bandagem, eu não queria limpar tudo, peraí, deixa eu fazer uma limpa aqui, meu, eu sou bagunceiro mesmo, tá, eu vou jogando tudo no chão, não tô nem aí, é, deixa eu pegar aqui um pano rasgado, beleza, vamos ligar o forno aqui de novo que eu vou desinfetar esse, esse pano aí outra vez, vamos ver o que mais que eu vou jogar no chão, é, as tiras jeans, eu não tenho, se eu achar uma, uma, peraí, limpar pano, limpar, ah tá, é, tudo, tá tudo aqui perto aqui, deixa eu tentar ficar um pouco longe, pra não, pra ver se eu consigo não desenfeitar tudo, deixa eu ver, um, só o que tá na minha mão, aí, boa, agora eu fiquei com quatro de novo, salmãozinho, vamos comer o restante dele, né, que eu dormi até as seis da tarde, e agora é oito horas da noite, ou seja, eu troquei o dia pela noite, né, parabéns, Mike, você é um programador mesmo, aí, beleza, desliga o forno, não esquece, desligar, é, eu podia cozinhar mais alguma coisa aqui pra ir comigo, né, eu vou dar uma, uma girada hoje aqui no, em volta do meu, deixa eu pegar aqui esse bife aqui, né, acabei com meus congelados e acabei com os meus refrigerados, né, pegar esse bife aqui, mandar ele aqui pra dentro, e vou dar uma girada aqui em volta do, do, da base, vamos ver o que a gente encontra aqui, base, entre aspas, né, o meu, checkpoint aqui, né, deixa eu tomar uma água enquanto isso, tá, se você quiser, você pode pôr um timer, tá no fogão, pra ele te avisar, quando vai tá aqui nas configurações aqui, clicando no botão direito, pra ele te avisar quando tá, tá pronta a comida, né, é, ou pelo menos pra fazer o barulho, pra te avisar que ele tá ligado, né, pra você ir lá e desligar ele, é, só toma cuidado, tá, porque o barulho chama os zumbis, tá, é, eu não vou explicar aqui como o barulho funciona no jogo, porque é meio complexo, mas basicamente, cada porta, cada coisa que tem na frente, vai diminuindo a, o som ser propagado, tá, então é por isso que, tipo, quando você tá agachado atrás de uma cerca, por exemplo, o zumbi tá do outro lado e ele não consegue te perceber, tá, a não ser que você seja um desastrado igual o Mike, assim, né, aí, aí é complicado, esse bife aqui tá de rosca, hein, vamos acelerar esse tempo aqui, fresco cru, ah, parabéns, Marcelo, você não ligou o forro, eu achei que eu tinha deixado ligado, pô, meia-noite e cinquenta já, eu tô esperando o bife cozinhar, queimou, parabéns, se eu comer isso aqui, eu, eu, já era, tá, se eu comer isso aqui, eu vou pro espaço, tá, porque eu tenho estômago fraco, então eu fico doente, vou ficar cagado aí um tempão, é, vou pegar aqui esse bife que eu coloquei aqui e vamos mandar ele pro, vamos congelar ele de volta, vai, deixa aí, um dia, um dia, quem sabe eu volto aqui e ele vai tá estragado e queimado, um dia, agora eu estou entediado, fome e com sede, tá, a fome eu consigo resolver facilmente aqui, indo aqui na latinha de atum, abrindo ela, olha aí, que coisa simples de resolver, 17 de fome, tá, no começo do jogo tudo é muito simples, tá, em termos de comida e de água, tudo é muito simples, porque você tem energia, você tem água encanada, aqui, eu posso simplesmente chegar aqui e beber uma aguinha, tranquilão, tá, mas depois vai complicando, que é onde normalmente as pessoas abandonam o jogo, tá, a maioria das pessoas abandonam o jogo quando acaba a água e eu falo, ah, não, esse jogo é difícil demais, não é pra mim, muito complexo, não quero isso, tá, é onde a maioria para de jogar o pró de sumboide, né, que não é o meu caso, vamos lá, a não ser que eu morra, né, eu tô entediado, vamos ler uma revistinha, podia ler o jornal, diminuiria mesmo, mas é que eu tô bem entediado, já tá vermelho já, tá, lembra que eu falei de acelerar o jogo, eu posso acelerar, assim que ele termina já volta ao normal, e não foi o suficiente não, hein, choveu, mano, putz, que porcaria, hein, tem outra revista aqui pra ler, beleza, voltou ao normal, tá, as manchas de sangue dá pra tirar, tá, você precisa ter no seu inventário um esfregão, um balde e, se eu não me engano, o alvejante, né, água sanitária, né, aí você consegue limpar as manchas do chão e da parede, você precisa ter uma toalha ou um pano, ou um pano de secar louça, né, um pano pra secar, tá, você precisa ter algum desses no seu inventário pra você poder limpar as manchas de sangue do chão e da parede, bom, 2h50 da manhã, será que eu consegui dar mais uma dormidinha? Só pra dar aquele pimba, eu acordei 6 da tarde, acho que é as 2 da manhã, eu vou tentar equalizar aqui o meu horário de sono, dá pra dormir mais um pouquinho, vamos lá, dormidinha do Mike, 5, tá, não dá pra acordar, acordou 6 da manhã, cagada, foi pura cagada, tá, que é o horário que tá começando o programa, e aí eu consegui, acho que, ai, e detalhe, tá, não esqueça de um pequeno detalhe, não tem janela no banheiro, tá, esse bicho, por isso que é importante deixar as portas fechadas, esse bicho, ele entrou na casa enquanto eu tava dormindo, tá, e ficou lá dentro do banheiro, só na moquia, vamos ligar aqui a TV, que aí enquanto o programa vai passando, eu consigo ir luteando esses zumbis aqui, deixa eu ver o que ele tem de bom, um abridor de cartas, né, dá pra prender no cinto direito, aí, boa, vamos rasgar essas roupas, tá, dá pra ir fazendo outras tarefas enquanto você assiste a TV, tá, tô ganhando ali, ó, habilidade, rasgar o jeans, vocês viram a malandragem do zumbi? Rapaz, eu já tomei cada susto com essa música que faz, ah, meus amigos, vocês não sabem de nada, é cada pulada da cadeira, mano, é que você vai acostumando, tá, querendo ou não, você vai acostumando, mas no começo, nossa, você fica desesperado, mano, fica desesperado, você começa a empurrar o zumbi de costa pra ele, é um inferno, mano, é um inferno, mas todo mundo passa por isso, tá, não se preocupe, se você tá começando agora, é normal, tá, não se preocupem, porra, tinha que chover no primeiro dia, tá, eu tô indignado aí que tá chovendo e eu perdi meu bife, né, comida que eu tinha garantido aí, pegar cadáver, eu tô indignado aí que tá chovendo porque você ficar molhado no jogo não é bom em hipótese nenhuma, tá, ficar úmido, molhado, ensopado, tá, é horrível, tá, você perde velocidade de movimento, tá, você tem chance do seu personagem ficar resfriado, ficar doente, você perde temperatura corporal, é uma merda, deixa eu dar uma lavada aqui, apesar que não adianta eu me lavar agora que eu vou sair na chuva, né, são 7 da manhã, próximo programa meio-dia, qualquer coisa, a gente já fica na próxima casa, tá, as latas, elas são sempre pesadas, tá, 700 grama, 800 grama, 1 quilo a ração de cachorro, tá, eu vou pegar aqui a de cenoura e a de sopa, vou largar esses panos no chão aqui, tá, não preciso deles, vou ficar só com as tiras de jeans, muito bom, 28 tiras, 12 linhas, largar essa lata vazia também, mano, é isso, tá, deixa sua bagunça pra trás e vai embora, tá, vamos citar aí o bom e velho Guerra Mundial Z, né, é, ficar parado não é bom, né, não é bom, né, tem que se manter movimentando, vou tomar esse suquinho aqui, mantenha-se movimentando, porque ficar parado você vai criando cada vez um alvo mais fácil, principalmente no início do jogo, tá, depois mais pra frente você faz sua base e tal, não sei o que, tá bem protegida, tem, é, tábuas nas janelas e não sei o que, tá, tudo bem, não tem problema, tá, mas no início do jogo não é muito legal não você ficar parado muito tempo no lugar só, tá, keep moving, vamos lá, vamos embora, tá ativado aqui o modo de busca, aparentemente tá tudo tranquilo na vizinhança, eu matei a maior parte dos zumbis, eles vieram pra cima de mim, né, vocês viram, eu sou inocente, do nada no jogo vocês vão ouvir grito quando vocês estão do lado de fora, tá, vocês vão ouvir grito, vão ouvir tiro, principalmente no início, ó, achei alguma coisa, ó, você já ganha o XP, eu já sei que é galho de árvore, tá, mas eu não vou pegar, tá, você pode clicar com o botão direito e só descartar que você ganha XP do mesmo jeito, ó, o zumbi vindo na maldade aqui, você ganha XP do mesmo jeito, só um pisão no coco pra ficar ligeiro, tem mais um vindo, eu tô ouvindo ele, tá, vou descartar aqui, ó, que aí você ganha XP do mesmo jeito, ó, o 360 pra manter a visão, 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 alguém tem relógio? Vai lá, maluco, eu tô olhando no meu inventário? Como assim? Respeita mais não? Tá, relógio, não tem, cadáver, só relógio vagabundo, eu quero um relógio com despertador, vamos parar aqui no meio deles tudo e rasgar tudo, tá, se você rasga os jeans, automaticamente usa a tesoura, se você rasga as roupas que não são jeans, por exemplo, as meias, e você coloca tudo aqui, ele rasga todas as outras, tá, é que eu tô falando o tempo todo e eu tô de costas pras árvores aqui, tá, mas jogar o jogo com volume um pouco mais alto é interessante pra você ouvir quando um zumbi tá chegando, tá, isso é gravemente prejudicado quando você tem o traço, ah, parou, deixa eu ver, quando você tem o traço de audição ruim ou surdo, tá, então toma cuidado com a escolha desses traços aí, ok, vou jogar os panos que eu não quero fora, vou manter os jeans, tem bastante jeans, né, é pesa, tá, pesa bastante, tá, então toma cuidado, eu sou o único que não tem carro na vizinha, vamos pelo cantinho da cerca, é uma casa boa aqui, interessante, interessante, pular aqui, tecla E, tem zumbi aqui, é, cuidado com as quinas, tá, cuidado com as quinas, ó, tá cheio lá, como eu tô encostado na parede, é muito mais difícil deles me perceberem, tá, mas o Mike, como ele é um Zé Ruela, então, se eu desencostar daqui, provavelmente eles vão me ver, aquele lá me viu, ó, filha da mãe, me viu mesmo, ó lá, mais alguém me viu, não, vamos trazer ele pra cá, pro cantinho, tá, por que que eu tô trazendo ele pra cá, porque eu tô diminuindo, é, eu tô colocando barreiras de som entre os zumbis que tão lá e esse que veio pra cima de mim, só pisão, rasga tudo, tá, eu tô rasgando por causa das linhas, tá, já falei isso no episódio passado, mas é bom sempre salientar aí, ó, tem mais um walkie-talkie pra eu desmontar depois, ficar carregando esse monte de tralha aqui é complicado, tá, toma cuidado, eu tô com 35 tiras de jeans, mano, e eu só tenho 13 linhas, tá, a, 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 mais importante é a de couro, tá, eu vou largar essas 23 jeans aqui e vou pegar, é, metade delas só, tá, e eu tô carregando as latas também, tá, por isso que eu tô, vou dar uma olhada pela frente da casa aqui, como é que tá, pelo cantinho, que o Mike é desastrado, tá, os zumbis, eles ficam se movimentando o tempo inteiro, tá, mas como eu falei, manchas de sangue e outros cadáveres atraem eles, tá, o sangue atrai eles, só falta disparar o alarme aqui, opa, será que tem a chave da casa nessa, ó, eu abri essa porta, eu tava de costa pra ela, eu abri de sem querer essa, essa porta aqui, ó, de sem querer mesmo, chave de fenda, boa, já vem pro pai, vou equipar ela aqui no lugar do, é, prender ela no cinto direito, onde tá esse abridor de carta, e vou jogar esse abridor de carta fora, tá, e nessa prateleira aqui, tem uma jaqueta de couro, tá, é, é, não, é jaqueta normal, mas ela vai me dar mais proteção, tá, eu vou vestir ela, mas também aumenta a temperatura corporal, tá, toma cuidado, cuidado, voltou a chover, como é que tá minhas roupas, tem alguma ensopada, não, mas o sapato tá ensanguentado, ó, o sapato tá ensanguentado, opa, pistola, chave da casa, chave da casa, já vou trazer aqui pro chaveiro, obrigado, uma pistolinha, pesa 1,7 kg, mas eu não tenho munição, né, rasgar tudo, é uma casa interessante pra passar o segundo dia, ela tem TV, se ela tiver TV é GG, já é o segundo dia do Mike garantido, beleza, tem TV, aqui, ó, show, não preciso ligar agora, que eu sei que começa só meio dia o programa, é, já rasguei tudo desse cara aqui, se eu pegar a pistola, vai estourar meu peso já praticamente, tem umas latas de comida aqui, tá, vamos aqui na cozinha, é, apagar as luzes também é interessante, tá, deixar as luzes apagar, tem uma sopa, deve tá podre aqui, ó, só você olhar no chão aqui, tá, quando você chegar perto aqui, você tem esses itens assim, ó, é só você olhar no chão, tá vendo, ó, é uma panela de macarrão fresco e cru, é só cozinhar, pego ele aqui, ó, tá, vou passar as latas aqui pra dentro do, do um desses, desses dois aqui, ó, seleciono as duas latas, segurando o shift, vou passar pra cá, tá, e vou cozinhar esse macarrão já, e tem um salmão cozido já aqui dentro, mas ele tá dando mais tédio e mais tristeza, esse salmão aqui, mas no desespero da hora da fome, não tem problema nenhum, vamos tomar uma água, passar essa panela de macarrão fresco pra cá, e vamos cozinhar e tirar o salmão daqui, né, vou comer o salmão, é, vale a pena comer esse salmão aqui? É complicado, complicado, tá, mas, mas, ok, ó, tem um abdor de lata nessa casa, beleza, já posso trazer ele pro meu inventário também, e vamos cozinhar, é, já coloquei? Já coloquei, vamos ligar aqui, o site era eu ir lá em cima da casa, né, pra dar um, uma verificada, é dez e meia da manhã já, tá cozinhando, ó, ferveu, tô de bola, vamos dar uma olhada nos outros itens aqui enquanto isso, beleza, geladeira, cerveja, é bom pra, se eu tiver em pânico, né, é, ou tiver com dor, você toma uma biritinha, e aí você consegue dormir, tem frango, tem pêssego, tem queijo processado, não tô com fome, congelador também tem bastante comida, tá, no chão tem a panela grande, que na verdade ela tá em cima do fogão, e a gente pode passar ela pra dentro do fogão, pra já ficar fervendo, tá queimando já, já puxa pra baixo, beleza, como é que tá isso aqui? Tá me dando mais dezoito de tristeza, tá, isso, se não me falha a memória, é baseado na habilidade de, é, de culinária do personagem, se eu apertar a tecla B, peraí, deixa eu desligar o forno aqui, aí, se eu apertar a tecla B, abre a minha aba de fabricação, tá, se eu apertar aqui no filtrar tudo, ele já vai trazer pra cima todas as receitas que eu tenho disponível pra fazer, na posição em que eu estou no momento, tá, então eu apertar aqui, ó, tá vendo aqui, ele tá mostrando que eu posso abrir a comida de cachorro, posso abrir a lata de cenoura, de sopa, posso desmontar o walk-talk com a chave, tá, eu posso desinfectar os panos que eu tenho na mão, tá, ou então limpar as tiras jeans que eu tenho, tá, então vamos começar a livrar espaço, né, no nosso inventário, é, desmontando os walk-talk com a chave de fenda, não, vou fazer isso aqui daqui a pouco, deixa eu ir pra frente da TV, vamos dar uma olhada se tem algum livro pra ler na casa, eu desliguei o forno, beleza, procurar aqui, ver se tem algum forno, ó, vou abrir uma porta, tá, deu peso aqui, vou jogar essas tiras no chão, na verdade é os panos, né, vou abrir uma porta nova, tá, então segura o botão direito, beleza, não tem nada aqui, fiquei entediado um pouquinho, ficando entediado na verdade, né, vou dar um pulo ali em cima porque já vai dar meio-dia, cuidado, tá, vou ativar aqui o modo de busca, ó, tem porta aberta já aqui em cima, ó, tá, então a chance de você ser surpreendido é menor, não tem nada aqui, depois eu vou verificar com calma, tá, só vou ver se tem zumbi, é, aqui dentro, ó, as cortinas, ok, vou dar uma dica pra vocês sobre as cortinas que muitos deixam passar, eu abri de propósito aqui, tá, porque como eu tô fazendo muito barulho, o Mike é desastrado, eu achava muito difícil, opa, deve ter linha aqui, deve ter agulha aqui, ó, kit de costura, nice, aí sim, Mike, aí você, agora você tá me surpreendendo, peraí, vamos largar as tiras aqui que eu vou mexer com elas aqui, então beleza, tá, o vidro crevado eu vou colocar ele aqui dentro desse negócio aqui porque por enquanto eu não vou usar, tá, é 11h40 da manhã, deixa eu ver se eu acho algum livro, pior que eu não achei, né, vamos ver aqui na cabeceira, é, liga de perna, isso aqui é proteção, vamos vestir já, é, caneleira, aqui tem cinto, a bandana, não, bandou, o que que é bandou? vestir, acho que é, acho que é bandana, mas a bandana não dá pra colocar ela, ah, não, não, não é não, tô viajando, não tem nada a ver, não tem que é isso não, não tira, vai pro chão, um livrinho aí pra mim, nada aqui, nada aqui, meio dia, já começou o programa, vou correr, agachado, tem algum aí, isso Marcelo, aí você se mata, fechar essa janela aqui, ó, perfeito, vamos ligar essa TV, já é meio dia, em ponto, vou perder meu programa, né, o Apocalipse Zumbi, mas eu não perco a Ana Maria Braga, Carpintaria, não é a Ana Maria Braga não, pô, é o, como é que é? É o Rodrigo Wilber, é o Rodrigo Wilber, é o programa do Rodrigo Wilber, é, vamos desmontar os walktalks, desmontar tudo, ué, mas foi rápido, hein, caramba, tem mais alguma coisa que eu posso fazer parada aqui, pô, devia ter trazido a linha, né, verdade, ia ter trazido a linha, olha o tanto de tranqueira que você fica na mão quando você começa a desmontar as coisas, ó, o elétrico, lâmpada, bateria, sucata eletrônica, tudo isso aqui você usa mais pra frente, tá, não se engana, tem uma camiseta aqui, é, na hora, as, o que vai passando, vai escrevendo aqui na tela é muito bom, acabou o programa, acabou o programa, perfeito, vamos lá, Mike, você tá indo bem, Mike, você tá indo bem, Mike, confio em você, ok, o que que tem aqui dentro, aqui, ó, a lavadora e a secadora, ó, tá, lembra que eu comentei? tem esfregão, ó, tem esfregão, tem panos, quem é que guarda pano ensanguentado, né, ah, não, é que é pano sujo só, mas o pano sujo é ensanguentado no jogo, né, não tem distinção, vamos lá, deixa eu dar uma dica pra vocês legal sobre as cortinas, né, as cortinas, se você, é, desmontar a cortina, eu tomo uma água aqui em cima do banheiro, aqui, ó, bebeu uma água aqui no banheiro, show, temos analgésicos, muito bom, já vou puxar, toalha, batom, ah, Mike, agora você vai se lascar comigo, quer ver? deixa eu tirar aqui a máscara, vamos aqui nesse batom, clicar com o botão direito, ah, não tem, não tem espelho aqui, peraí, tem que achar um espelho, peraí, acho que lá embaixo tem espelho, deixa eu pegar o batom, né, esse banheiro aqui não tem espelho, tem que encontrar um espelho, peraí, 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 Mike, nós vamos conversar, ah, tem um espelho aqui, ó, dentro do quarto, chega em frente do espelho, agora sim é o Mike, pô, botão direito, maquiagem, selecionar parte do corpo, lábios, hum, hum, vamos colocar aqui um batom no Mike, não, preto não, que é muito gótico, vamos colocar azul, gótico suave, aplicar, agora é o Mike, pô, ué, agora é o Mike, quando você usa o batom, tá, ele não gasta, tá, ele é meio que infinito aí no jogo aí, mas é interessante até pra você, né, vamos levantar aqui pra ver como é que foi, olha lá, o Mike, gótico suave, tá, sobre as cortinas, é, você tem duas opções, se você clicar com o botão direito na cortina, e você remover a cortina, ela vai virar um lençol, tá, o lençol, ele é mais leve do que a cortina mesmo, mas você é um cara fresco, um cara que preza pela estética, acha que os lençóis são muito feios, tá, você pode simplesmente vir aqui, ó, e pegar ela aqui, ó, nessa opção aqui de pegar, ó, e aí você consegue pegar a cortina, ela pesa dois, ó, pegar, tá, é bem mais pesado que o lençol, tá, e pegar a outra cortina aqui também, ó, pegar, ó lá, aí ela se transformou numa cortina, agora que você pode instalar ela nas janelas sem que ela fique igual a um lençol, tá, qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o lençol você pode pôr nas janelas de porta, tá, nessas portas aqui que tem janela assim, é só eu vir aqui agora, e colocar, ó lá, cortina, ah, isso aqui já tem, sou a besta, aqui, ó, colocar cortina, nessa aqui, ó lá, colocou, deixa eu fechar aqui a cortina, zip, essa luz tá ligada? Não, tá desligada, ó, tem outra cortina aqui, ó, fechar cortina, tô esquecendo de fechar todas as cortinas, segunda, o mic tá subindo na vida, né, vocês perceberam a diferença da primeira, ué, não tinha colocado não, ah, é que eu não consigo alcançar aquela janela, é meio que um, uma trap aqui, né, não consigo alcançar, aí me complicou, né, bem a janela da TV, pô, deixa eu ver se tem mais alguma janela que eu posso, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, tá, ele automaticamente, ele seleciona o item que você pode usar, tá, automático, e fechar cortinas, tá, aí, as outras ali, é, de porta, né, essas de porta, você precisa do lençol, tá, não dá pra pôr essa cortina, é que eu saiba não dá, tá, mas aí você transforma num lençol a cortina e GG, ó, essa do quarto eu não vou remover, que eu vou dormir aqui, provavelmente, então já vou fechar ela, né, dormir na parte superior é muito mais seguro, rasgar, pesadão, era aí que eu fiquei com a camisa aqui, ó, tira, ah, tá, é que eu tava perto da camisa, suéter diamante, hum, que chique, vou vestir, até o final dessa série o Mike virou uma drag queen, colete suéter diamante, nossa, ó, é mais 10 de proteção contra ranhão, vestir, tá, as outras roupas, elas vão ficando no inventário, tá, ué, não vesti, aí, pô, as roupas que você vai tirando vão ficando no inventário, deixa eu guardar essas tranqueiras, 2 da tarde, vamos lá, esse material elétrico aqui, eu vou jogar tudo pra cá, tem mais aqui, amplificador de som, joga pra cá, esses panos aqui também, pode subir pra cá, não tem problema, o que mais que eu tenho aqui, alumínio, a linha fica comigo, o macarrão aqui eu vou comer, né, vai aumentar a tristeza, mas já tira ele daqui, e eu fico com a panela disponível, tô alimentado e chateado, famoso boredom, né, em inglês, aqui tudo certo, tá, eu posso desmontar também esses caras aqui, ó, ó, lâmpada, desmontar, ó, é um pouco mais demorado, ó, aí eu posso acelerar, pronto, desmontou, falhou, porque ele é uma besta ainda na habilidade de, de, de eletrônica, ó, tem uma cortina aqui pra retirar, vamos remover essa cortina, lá embaixo tinha lugar ainda pra pôr cortina, não, tem as portas, né, então eu vou remover ela como lençol, tá, como lençol ela pesa 800 gramas, tá, como cortina feita mesmo, com o trilho e tudo, aí ela pesa 2 quilos, tem aqui também, ó, vou tirar esse daqui também, vou transformar num lençol, guarda essa chave aí, Mike, você não sabe nem apertar um parafuso, pô, ainda, você vai ficar bom ainda nisso, descer lá, tomar uma água, essa casa não tem muita coisa pra se divertir, né, Mike, tá feio o negócio aqui, mas, tá, é, sempre tentem manter o ambiente onde você está no momento o mais seguro possível, tá, então vou pôr o lençol na porta e vou fechar a cortina, aí, ó, tá, se eu não vejo lá fora o zumbi não vê aqui dentro, colocar lençol e fechar a cortina, brabo, tirar esse cadáver daqui, tá, cadáver dentro de casa como eu falei no episódio passado, é, aumenta sua chance de ter pesadelos e acordar em pânico, um fio elétrico só aqui, beleza, aqui é o outro banheiro, né, não tem nada aqui, manter, ah, vou fechar a cortina aqui, ou eu posso tirar ela e colocar em outro lugar, né, mas por enquanto só vou fechar, tá, se eu manter essa porta fechada, é quase impossível um zumbi tentar entrar por aqui, tá, porque a cortina tá fechada e a porta tá fechada, tá, então é muito difícil alguma coisa ali chamar a atenção do zumbi. Eu não comentei no episódio passado, mas assim, cara, vou falar pra vocês, viu, é, Project Zumboid é um jogo que... é, ele é muito, como é que eu posso dizer? Deixa eu abrir essa lata de cenoura aqui, abrir, abrir uma só. Ele é, ele é muito intuitivo, né, então, tipo assim, se você parar pra pensar, as coisas que você pode fazer no Project Zumboid são coisas que geralmente você faria na vida real, tá, então, se você manter isso em mente, cara, você já, você já tá com muito caminho andado do que muitos outros jogadores, tá, porque ainda tem gente até hoje que se espanta em você poder rebocar o carro, tá, que é uma coisa normal, né, da vida real, né, pra quem tem vida real, né, tem os caras aí que não saem de casa mesmo e é complicado, né, tem os caras que são agorafóbicos, tem o traço de agorafobia fixo, beleza? Vamos, é quatro e meia da tarde, o Mike tá um pouco entediado, talvez, eu não lembro o programa de TV que pode tá passando agora, mas eu vou pegar aqui o material, é, a roupa dele tá passando por fora, né, Ih, deu sono, hein, deu cansaço, eu vou aproveitar pra ter alguma coisa no chão aqui, não, só a máscara, e eu não vou pôr a máscara porque o Mike tá de batom top, né, vamos lavar aqui as roupas, porque a minha roupa tá meio suja, ensanguentada, tá, vou utilizar aqui o acelerar aqui, ó, pra lavar rapidão, cinco e dez, agora eu vou lavar eu mesmo, lembrando que quando você lava as suas roupas, né, você fica ensopado, né, as roupas, ensopadão, molhado, tá, as roupas tão molhadas, elas vão secando sozinha, tá, com o tempo elas secam sozinhas, no corpo, agora eu vou pegar todo o meu material de costura que eu larguei aqui, menos a tesoura, é, as tiras, vem pro pai, e o kit de costura, vem pro pai, né, a linha já tá comigo, vamos descer até a frente da TV, né, é, o Mike tá chateado, ah tá, no episódio passado eu queria falar, era chateado, tá, não é entediado, é chateado, tá, quando você entra em pânico, tá, você, automaticamente, você cancela o chateado, tá, era isso que eu queria falar no episódio passado, e eu não conseguia lembrar o que que era, ligar a TVzinha aqui, muito bom, né, priorize por, é, é, ser mais eficiente com o seu tempo, zumbi me viu, não, né, eu tô com medo de ligar essa TV e ela tá no volume máximo, putz, ela tava no volume máximo, mas deu tempo de abaixar, ainda bem que o programa não tinha começado ainda, né, vou ficar do ladinho da TV aqui, quietinho, ó, assim, ó, e agora eu vou iniciar aqui uma coisa aqui, que eu vou equipar esse kit de costura na minha mão secundária, tá, e aí, dentro de, ah, não tinha linha, não tinha agulha, peraí, onde eu coloquei a agulha? Não, eu tenho agulha sim, onde tava a agulha? Oh, achei que tinha agulha, eu coloquei lá em cima a agulha? Deu sede de novo, eu não achei nenhum recipiente pra pôr água ainda, né, pro Mike ir bebendo, eu vou aprender o que aqui? É, coleta, eu acho, acho que é coleta, ó, já começou a diminuir meu tédio, porque eu tô assistindo TV, é pescaria, não é coleta, não, é pescaria, é, nesse aqui você aprende, nesse programa aqui, você aprende agricultura, é, pescaria e coleta, se não me engano, tá, nesse programa das seis da tarde, pode ser uma dessas três habilidades. É, a respeito ainda também aqui do chateado, essa, isso aqui, se eu não me falho a memória, você consegue anular esse debuff aqui, é, colocando manequins, é, vestidos dentro da sua casa, ou perto do lugar onde você dorme, é, pra quem assistiu aí o, eu sou a lenda, né, entendeu já a referência. Até a próxima, ok? Desligar. Mike é desastrado, bicho, tem que tomar cuidado, vamos tomar uma água aqui, e eu acho que eu vou ir dormir, né, e aí a gente já finaliza o segundo episódio. O primeiro episódio, ele é mais demorado mesmo, tá, porque, né, claro, tem que dar uma, uma zapiada no que eu vou fazer. Eu achei que eu tinha linha, eu vou dar uma olhada ali em cima, se eu larguei a linha, se eu tiver a linha lá, a gente já costura aqui, se não, tem que achar a linha, não, desculpa, a... Putz, eu jurava que dentro desse kit de costura tinha agulha, deixa eu dar uma olhada aqui. É, não tem mesmo. Caramba, mano, cheio de material aí de costura. Tá, o kit de costura, ele serve também como um local pra armazenar as coisas, tá, ele tá aqui na minha mão secundária, mas a partir do momento que eu apertar a tecla 1 aqui, o Mike, ele pega o item na outra mão, tá, mas ele mantém o kit de costura na mão secundária, tá. Se eu tivesse com uma arma de duas mãos, aí sem chance, tá, e ele perderia o kit de costura ali da mão secundária, tá, eu posso simplesmente passar as coisas lá pra dentro que vai diminuir o peso, ó, tá. O jeans eu acho que não vai caber tudo lá não, coube. Tá, isso aqui dá uma diminuição de peso, tá, o kit de costura, ó. Ele diminui 30% o peso das coisas que estão lá dentro. Tá, então é interessante aí, é por isso que eu falei no episódio passado, que é interessante você ter, né, é, bolsas, né, bolsas, mochilas, sacolas plásticas, o que seja. Qualquer coisa que você consiga diminuir o peso das coisas. Estou chateado, estou com sono, não tinha linha aqui. Lápis, ó, vitamina, vitamina é pra ficar acordado mais tempo. Eu vou até pegar pra mim já, aqui não tem nada, aqui não tem nada. No chão aqui tem a tesoura e meia, e meia comprida. Ok, tesoura eu já tenho. Vamos para o segundo dia de sono do Mike, né, no começo do episódio não contou que eu queria só estabilizar o sono dele, beleza. Mike tá indo bem, tá, tá indo bem. Tira essa frigideira da mão, ok. Vamos adentrar aqui, fechou. Luz apagadinha, né, a casa segura entre aspas, né, janela fechada. Não tem cadáver dentro de casa? Não, né, eu tirei. Não tem cadáver dentro de casa. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.